Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal, a seguir acompanho os destaques. Casal mata seu próprio filho por decapitação no distrito de Vanduze, província de Manica. Chuva torrencial inunda casas e deixa famílias sem abrigo no distrito de Inharrim, na província de Inhambani. Ofensivas militares das Forças de Defesa e Segurança na zona centro do país para pôr termo às incursões da Junta Militar continuam. A seguir passamos a atualizar as notícias. Um casal mata seu próprio filho por decapitação no distrito de Vanduze, na província de Manica. De tudo fizeram para ter um filho, mas os desejos não se limitavam em ter um descendente. Também queriam ser ricos. A única via encontrada foi ter que aproximar o médico tradicional, que lhe aconselhou a sacrificar um ser humano. Na primeira hipótese, viram seu próprio filho para o sacrifício. A mulher nega e atira a culpa ao marido. Manda uma criança e meu marido com fogo. Se ela disse, vai dormir. Já o seu companheiro disse que foi na perspectiva de ter uma vida melhor. Não cumprimos o rei que foi dito àquele colandeiro. É isso que chegou até matar a criança. É para nós, aquilo que nós estamos fazendo, e cumprir assim, e atender. Matheus Mindu, portavoz da polícia Manica, condena a prática. Em virtude deles, terem tirado a vida de seu próprio filho, um menor de apenas um ano e seis meses. Importa referir que não só tiraram a vida deste, como também cortaram a cabeça, foram queimar para fins, até então, não precisos. E porque não existe meio termo contra os criminosos, a polícia fez aquilo que é o seu papel, efetou a detecção deles, e neste momento encontram-se detidos nas celas daqui do comando distrital da PRM de Vanduzzi, para passos subsequentes. E mais uma vez, condenamos de forma veemente esse tipo de prática, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Todos devemos preservar aquilo que é o bem fundamental do homem, que é a vida. Ninguém a deve tirar, seja por qualquer for. O casal poderá responder para o homicídio, um crime condenável à prisão maior. O agente de polícia de proteção e recursos florestais suicida-se com recurso à arma de fogo no distrito de Panda, na província de Inhambane. Trata-se deste jovem na imagem, que em vida respondia para o José Runco, de 35 anos de idade. Há cinco anos, tinha ingressado nas fileiras da Polícia da República de Moçambique, afeto ao posto fixo de Mauayela, no distrito de Panda. Por volta das 13 horas deste domingo, o jovem decidiu usar a arma do tipo Aquapa 47, que era instrumento de trabalho para colocar um ponto final na sua própria vida. A notícia caiu com uma bomba atômica na família. Uma sobrinha ligou-me a dizer que alguém baleou-se lá em Mauayela, onde ele trabalhava, só que ela não sabia realmente quem era. Então eu tinha que pegar no telefone e ligar para os colegas dele para poder ter mais informações. Então quando os colegas me confirmaram que foi o meu irmão que baleou-se e perdeu a vida. As causas que ditaram o jovem agente da Polícia de Proteção e Recursos Floristãs, a matar-se com recurso à arma de fogo, ainda não são conhecidas. A família diz que estava tudo bem, até passaram juntos as festas do Natal e do fim de ano. A convivência era aquela normal, ele não mostrava algo estranho. Eu até pude falar com ele antes de ontem, por ali 11 horas. Conversamos, não houve nada de estranho, não falou nada de estranho. Só que ficamos admirados ontem quando houve isso sucedido aqui. Ele ligou por três vezes. Fiz a primeira chamada, a mamãe estava na igreja, não atendeu. Fiz a segunda chamada, ela anda mais, saia da igreja, não atendeu. A última chamada, depois estava em uma casa vizinhança, já a mamãe voltou da igreja. Ele falou com a mamãe, perguntaram acerca das festas de mamãe, regressaram de novo na minha casa? A mamãe disse sim, fui. Para cá em casa dele. Foi isso aí a pena. Quando eu cheguei aqui, perguntei a minha cunhada, o que foi? Eu disse que também não sei de nada. Hoje eu cheguei a falar com ele. Eu não sei se daí o que aconteceu, não vou saber explicar. José Rungo morre, deixa uma viúva e um filho menor de oito anos. O corpo definado foi depositado no Serviço Provincial de Medicina Legal para efeitos de autópsia. A família aguarda com ansiedade, junto do CERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal, as reais causas que ditaram o desaparecimento físico do seu antequerido. Recorda-se que não é o primeiro caso de um agente da corporação que se mata com recurso à arma de fogo em Iamban. E só para citar exemplo, no ano passado, um guarda prisional na Machis, enveredou pelo mesmo caminho. De notar que muitos casos de suicídio por baleamento nesta região, tem como motivações conflitos familiares. Uma agente da Polícia de Proteção Civil mata um agente da Polícia Municipal no bairro Aeroporto, na cidade de Maputo. Estava instalado um ambiente de turbulência devido a um desentendimento de vizinhos na última sexta-feira, no bairro Aeroporto A, quando Hélder Manhessa foi alvejado a tiro. Sucede que a PRM foi chamada a intervir para amainar os ânimos dos vizinhos desavindos. Mas Hélder, antes de perder a vida, pediu a calma dos agentes que supostamente estavam agressivos. O meu cunhado foi baleado aqui, sem culpa nenhuma, sem discutir com ninguém, indefeso. O meu cunhado insistiu. Colega, sou teu colega. Peço que me expliquem o que está acontecendo, porque a moça aqui tinha vovô. O cunhado pergunta, ela maneja a arma. O cunhado nem ficou assustado. E de repente, quando ela diz, eu, aqui, aqui vai, eu vou vos mostrar, eu. De repente, houve um tiro. No fatídico dia, a agente que efetou o disparo pôs-se em fuga, deixando a vítima entregue à sorte. Pedir ajuda, ninguém estava aqui para nos ajudar. Tivemos que carregar nosso cunhado, deixamos as escadas com ele. Paramos aqui na estrada, sim. Estamos a pedir socorro. O policial, logo desceu aqui, interceptou um tchopela, entrou no tchopela e desapareceu. Os dois estavam embragados, drogados, não estavam lúcidos, porque nem a forma deles de falar não mostrava sendo lúcido, estando lúcido. Porque só de uma pessoa perguntar, tem que ser respondida. Não responder com uma bala. E quando a pessoa cai no chão, eles aqui balearam, cai no chão, em vez de ajudar a pessoa. Um adolescente do bairro, que falou em anonimato, disse que foi alvo de ameaça por parte dos agentes da lei e ordem. Manipulou a arma, depois subiu, disse que é dar tiro, é dar tiro. Quando falava com a mulher, de repente aquele outro homem, carregou aquela arma, capa ele, dar tiro, depois esconde aquela arma, capa ele. Me bati na pena, depois eu lhe perguntei, chefe, te vi a dar tiro. Depois disse, sai daqui, sai daqui, vê o que é você, vê o que é, vai para casa dormir. Primeiro foi o agente, manizou a arma e deixou. Depois foi o agente, a outra, manizou a arma. E quando ela mandou a arma, eu paro à frente dela, para tentar perceber o que se passa. Eu, de repente, ouço o disparo. Quando ouço o disparo, a primeira coisa que eu fiz, peguei o cano da arma dela. Tentei perceber porquê. Eu, quando eu afastei a senhora, me peguei com ele. E lutamos a ser. De acordo com os residentes do bairro Aeroporto, na cidade de Maputo, foi precisamente neste local onde o agente da PRM teria baleado mortalmente um agente da polícia municipal que intentou impedir a confusão que havia entre os moradores do bairro e também a polícia da República de Moçambique. As imagens são do César Marquel, José Ricardo, TV Sucesso. Mais de 900 desmobilizados de guerra dos 16 anos, pertencentes às forças de defesa e segurança no distrito de Nacalaporto, na província de Nampula, exigem aumento de subsídio de invalidez. Os militares desmobilizados exigem o aumento de pagamento de pensões de invalidez e outros subsídios, bem como a sua integração na segurança social. Neste distrito, onde existem mais de 900 desmobilizados de guerra dos 16 anos, dentre eles existem muitos com 50 anos de idade e alguns com deficiências de guerra. O que está a acontecer é o seguinte, nós defendemos essa soberania durante 16 anos, o acordo de geral aconteceu em 92, 94, fomos desmobilizados paralelamente a Renamo. Então, após a nossa desmobilização, ninguém se beneficiou de nada, saímos de ali sem nada. E hoje estamos a ver que os nossos irmãos da Renamo já estão a sair com mordomias. Nós não estamos contra o que estão a receber os da Renamo, mas o que nós estamos a pedir é de que nós também temos que ser incluídos nesse processo de DDR. Vamos ver os nossos irmãos, os nossos colegas que estão a sair na mata, venham compondo dinheiro. Será que o governo paga porque eles ameaçavam com arma e nós ficamos sem arma? É por isso que nos olha, nós nos tornamos pecar a arma. Só pedimos ao governo regularizar-nos essa situação. Desde o tempo que eu compati, 10 anos, seria eu oferecer, daquele tempo até agora, a receber 2.400. E esses 2.400, quando chegam no banco, às vezes eu apanho 1.200, às vezes 1.400, às vezes 2.000, e que nem chega a nada. De qualquer maneira, como eu voltei, fui patenteado, voltei como alférez, e hoje eu só tenho nome no papel. Tenho nome no papel e não estou a beneficiar nada. E nem me olha, pelo menos. Pelo menos, o hospital, uma vez eu saí para o hospital, fui lá, tirei meu cartão, aquele de médico-medico-mentosa. O que diz o enfermeiro que estava militar e coisa, a consulta? Diz que isto aí, papai não torna mais tirar, porque quando levar na farmácia não vai lutar medicamento. Adiante a este descontentamento dos ex-militares das forças de segurança do Estado, pedem a intervenção de quem é de direito? Sobretudo, o Ministério dos Combatentes a intervir no caso. Mais de 20 trabalhadores de uma empresa de segurança privada exigem o pagamento de 11 meses de salário. Estes são parte de tantos outros agentes da empresa de segurança privada Albatros, que há 11 meses não vêem seu salário refletir nas contas, ao passo que todo o santo dia fazem-se aos postos a eles confiados para guarnecer bens do setor da saúde. Tem da manga, tem parque de saúde, tem residência de diretório, tem aqui como chama Maria Azul, posto que se abriu há pouco tempo, também tem problema de salário. Tem no 24 de junho, também tem problema de salário. Continuamos a trabalhar esperando o diretor pagar o nosso salário, não sabemos onde nós vamos parar. O diretor ligamos para hoje e está a dizer não, aguardam para a ligação da saúde. Já passa um ano. Em 2020 e todo, sem nenhum mês que nós tivemos salário. E até aqui. Nós aproximamos do nosso patrão, perguntamos a ele, ele diz que a saúde não está a pagar. E nós perguntamos, mas como é possível a saúde não estar a pagar durante um ano, que nós estamos a prestar serviço, sem nenhum problema, e não está a pagar, por quê? Nós estamos a fazer o serviço como deve ser. O combinado não estamos a fazer, só que eles não estão a exercer o combinado. Por que será que está a acontecer isso? Respostas claras ao longo do ano não tiveram do patronato, justificativas da sua parte para com agiotas e proprietários das casas de renda e já não colam, difícil tem sido a sua sobrevivência. Estamos a retirar da casa, como galinha. Os nossos filhos não estão a estudar. Com essa epidemia que passou com o novilho, ciclone, estamos mal mesmo. Não temos mesmo possível como sobreviver. 11 meses é muito para nós. Estamos a chorar. Estamos de mal, mal, bem mal. Nas casas, em casa, não tem coordenação com as nossas mulheres. Por conta disso, inúmeros trabalhadores abandonaram a empresa, mas os persistentes lutam por uma solução. Além desse doativo, temos outros colegas que deixaram de trabalhar. Até agora, não tem remuneração. E esse caso já foi reportado. Foi no ano passado, quando os colegas que estavam trabalhando na edição provincial de saúde, na manga, foram na mediação. Ele, nosso diretor, assinou a declaração. Ela dizia que ia pagar no dia 24 de setembro. E as colegas até agora não foram pagas. Então, com essa razão, nós vimos que, hoje, decidimos que ainda vamos ter com o nosso diretor para ouvir a informação. O que se passa? Chegamos aqui, apanhamos, o gabinete estava fechado. Mas estamos a fazer um documento para meter no governador. Estamos a elaborar o documento, mesmo hoje mesmo, para meter no gabinete do governador. É exigindo o mesmo assunto. Esta é a saída encontrada por estes profissionais de segurança privada. Seguimos com mais notícias. Devido a várias irregularidades, 49 cidadãos nacionais e estrangeiros impedidos de entrar no território moçambicano na quadra festiva foram penalizados. Um total de 49 cidadãos nacionais e estrangeiros foram impedidos de entrar no território moçambicano na quadra festiva com destaque para a passagem de ano devido a irregularidades de várias ordens. Esta informação foi dada a conhecer por Feliciano da Câmara, portavoz da Polícia da República de Moçambique, em TED, no briefing da imprensa relativa à quadra festiva. No âmbito da nossa segurança fronteiriça, em que a polícia de fronteira desdobrou-se, e neste âmbito, neste período de 31 a 1 de janeiro ocorrente, neutralizou cerca de 42 indivíduos que estavam a violar a nossa fronteira. E deste número, o grosso é constituído por nacionais em um número de 23 e também 19 cidadãos estrangeiros provenientes de países que fazem uma fronteira direta com a nossa província. Segundo da Câmara, na mesma sequência foram apreendidas mais de 5 mil unidades de objetos pirotécnicos que eram comercializados ilegalmente. No mês de dezembro, em que a nossa secção de armas exclusivos e esta equipe da atividade econômica realizaram rusgas seletivas, arredores dos principais mercados na cidade de TED. E estas operações culminaram necessariamente com a apreensão de cerca de 5.905 unidades de objetos pirotécnicos que eram comercializados ilegalmente arredores deste mercado. O porta-voz da TRM afirma que a transição do ano 2020 para 2021 foi caracterizada como tranquilidade comparativamente aos anos anteriores. Falar de situações de incidentes decorrentes do manuseio incorreto destes objetos pirotécnicos, assim como incidentes decorrentes do manuseio destes objetos pirotécnicos por parte de menores de idade. E de igual forma, podemos realizar este cenário de calma. Importa realizar que no período de transição de ano na cidade de TED foram registrados dois acidentes de viação. Ofensíveis militares das Forças de Defesa e Segurança continuam na zona centro do país para pôr ter-o às incursões da Junta Militar da RENAM. De referir que Mariano Nhongo já manifestou vontade de dialogar com o Governo. Há sensivelmente duas semanas, o líder da Junta Militar, Mariano Nhongo, declarou trégua unilateral visando permitir início do diálogo com o Governo. Mas as ofensivas militares das Forças de Defesa e Segurança nunca cessaram na zona centro do país. O politólogo Sérgio Chichava entende que as incursões das forças governamentais visam encurralar a Junta Militar para reduzir as exigências a levar para a mesa de negociações. Ora, temos que ver que neste momento o Nhongo está numa situação ou numa posição bastante frágil. É por isso que ele avançou incondicionalmente com o diálogo. Portanto, o Governo está numa posição de força e penso que provavelmente a ideia não será aniquilar fisicamente o Nhongo, mas é fragilizá-lo ainda mais para que ele possa sentar na mesa de negociações cada vez mais fragilizado, portanto, de modo também a reduzir ao mínimo as suas reivindicações. Algo é a melhor forma de resolver o conflito. Portanto, penso que esta deve ser a via a se privilegiar por quem quer que esteja a dirigir este país, mesmo que não seja a Frelino. Não a via das armas. Isso não vai resolver, pode resolver a curto prazo, mas não vai resolver os problemas a médio e longo prazo. Já o político Lutero Simango diz que seria um erro por parte do Governo recorrer à via armada para resolver o problema da zona centro do país. Querer resolver o problema da zona centro via armada não sei se será a solução adequada neste momento. Por isso, continuamos a dizer que as duas partes devem dialogar e também devem se engajar a própria Junta Militar da Aranamo no processo da pacificação da zona centro. Esse é o melhor caminho e a melhor solução. De recordar que Milcon Mazon, representante do Secretário-Geral das Nações Unidas, deslocou-se à Serra da Gorongosa com o objetivo de manter um encontro com o líder da Junta Militar. O partido Renamo, na província de Tete, garante que vai penalizar e impor medidas drásticas aos membros que violarem o estatuto do partido. Esta posição é do delegado político da Renamo na província de Tete, Evaristo Sixpence, que falava no âmbito da abertura do ano político. O delegado da Renamo afirma tolerância zero a membros do partido que tendem a violar os estatutos desta formação política. Bom, os estatutos são claros. Primeiro é a divertência. Divertência, divertência, termina com a expulsão. Essa é a regra dos partidos do partido. Os estatutos regem isso. Mas essa não é a nossa vontade. A nossa primeira vontade é convidar esse que se instituiu como membro do partido para quem volte à razão. Noutro desenvolvimento, Sixpence, desencoraja aqueles que formam grupos de pessoas para contestar a governação do Supremumada. Tem contexto não pode ser um grupinho de pessoas. Sua Excelência, Presidente-General, o Supremumado, no rei do céu, foi eleito no Congresso, segundo os estatutos do partido. Qualquer vacatura dentro do partido devemos que analisar o Congresso. É em função desse Congresso que produzimos Sua Excelência-General, o Supremumado, para ser presidente do partido do Renamo. Por isso não pode ser um grupinho de pessoas que conteste. Entretanto, a Renamo na província de Tete afina as máquinas por forma a garantir a vitória nos próximos pleitos e leituras. Já estamos a preparar, por isso estamos aqui. Escolhemos a cidade de Tete como a porta de entrada para arrancar este município em 2023. São essas as primeiras ações que estamos a realizar, ativar a nossa base, organizar a nossa base para a vitória de 2023 e 2024. É isso que vai ser o trabalho permanente. Lembra-se que, na província de Tete, nos últimos dias, no seio do partido do Renamo, tem estado a se viver em turbulência. A chuva torrencial, que se faz sentir-se na província de Inhambane, inunda casas e deixa familiares sem abrigo no distrito de Inharrim. As imagens são amadoras e foram captadas no pretardo final de semana na vila-sede do distrito de Inharrim. Elas retratam o drama das famílias na sequência de inundações. Ou seja, choveu em demasia na madrugada de sábado e oito famílias viram suas casas inundadas. Vamos dormir em cima das mesas. Não há como. Não há como. Então, quando é que você está na sua casa? Na minha casa somos oito pessoas. Todos vão caber na mesa? Principalmente crianças, eu sei que vão dormir. Quem é a mãe inteira? Não sei se ele pedir à minha filha, não sei se ela tem espaço. Mas eu e outra minha irmã, mas a minha sobrinha, teremos que dormir aqui, porque se formos a sair, os ladrões também aproveitam-se. Na minha casa somos sete pessoas. Como vão se virar? Qual é o problema do iogur? Nem sei como vamos se virar o dia de hoje. Estamos mal. Nem para fazer o fogo. Eu nem sei como vamos fazer junto com os meus netos, meus filhos. Estamos mal de chuva. Está cheia na minha casa, cheia mesmo. Está quase na cintura, quase ao peito. Aqui onde estou, estou muito mal. Nem coisa de comer, nem para entrar lá dentro, nem nada. Tudo mudou. Como pensam em se virar água? Não sei, não tenho como. Como que entrou na sua casa a água? Entrou daquela valazita que abriram ali, era um muro, então restou um espaço aí. A água invadiu dali mesmo. Sempre tem sido assim? Sim. Quando chove, muito? A vez de hoje, piorou muito. O cenário não é novo neste bairro. Sempre que chove torrencialmente, tem sido assim devido à localização geográfica, ou seja, é uma zona baixa. As famílias apontam a construção de muros de vedação que obstruiu os canais de escoamento das águas proviães, como principal causa de inundações, nas suas casas. Na altura, quando construí aqui, havia uma rua que dava acesso à estrada da Mesquita. Chovia, a água saía e desaguava na rua da Mesquita. Mas agora, porque tem muros, construções, já não tem onde sair a água. É por essa razão que a água enche nas nossas casas. Somos oito famílias que estamos de qualquer maneira. Estávamos a pedir ao governo para ver se podemos ajudar, abrir uma vala que dá direção à água para sair, para a gente não poder sofrer de ver as águas. Tudo molhou, nem sabemos onde vamos dormir, com crianças. Toda esta chuva está sobre nós. Pedimos socorro ao governo, nos ajudem por essa situação. Estamos na primeira rua do hospital. Toda aquela sujeira do hospital, todas as latinas estão de qualquer maneira e estão nas nossas casas. O que vai nos provocar doenças. Na vila de Inherim, a chuva que caiu acima de normal no pretardo final de semana vai agravar a erosão. Um fenômeno que provocou a queda de alguns postos de baixa tensão de transporte da corrente elétrica. A introdução de novas taxas de portagem em algumas províncias do país vai aumentar o custo de vida de alguns cidadãos, avança o economista Egas Daniel. Desde o passado sábado, entraram em vigor novas taxas de portagem nas províncias de Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete, Zambésia, Nampula, Niaça e Cabo Delgado. As referidas tarifas foram aprovadas pelo Conselho de Ministros a 17 de novembro passado. Sobre o assunto, o economista Egas Daniel entende que a referida introdução poderá penalizar as classes sociais desfavorecidas. Agora, o que isso significa? Só para tentar de forma rápida traduzir. Primeiro, há um custo para os transportes de mercadorias passarem pela via. E nós sabemos que qualquer custo que é imputado aos produtores, nós tomamos em consideração que, no final das contas, quem adquire os bens são os consumidores. Este custo será transferido automaticamente no preço do produto final. E quem vai arcar com este custo adicional de portagem será o consumidor ou será a população. Na medida em que, para eu passar com tomate, cebola, num determinado caminhão, eu tenho que pagar um custo adicional de transporte para além de combustíveis e custos de manutenção que estão associados. Significa que, no final, o preço deste tal tomate, cebola, deverá ser maior para refletir o custo adicional de transporte por causa da portagem. Este é o primeiro cenário. Outro impacto que EGAS prevê é a redução do nível de atividade econômica no país devido à fraca capacidade de circulação de pessoas e bens. O segundo cenário é, naturalmente, a deslocação de pessoas e bens. Significa que, à medida que é necessário que as pessoas para se deslocarem para o trabalho, para realizarem as suas atividades econômicas, precisam sair de um ponto para o outro, significa que vamos encarecer este deslocamento de um ponto para o outro e pode ter um custo social em termos de redução do nível da atividade econômica. Por outro lado, o economista entende que a introdução das referidas taxas deve ser antecedida de um estudo profundo. Ou seja, o Estado até pode ganhar em termos de receitas associadas à portagem, que está a cobrar um valor, mas os custos sociais se reverterem no sentido de o Estado até arcar com custos maiores no longo prazo. O que significa é que a introdução de portagens, tanto agora, tanto agora que foi anunciado, assim como para os próximos meses, para os próximos anos, deve ser antecedida por um estudo minucioso sobre onde introduzir, quem passa por aquelas vias, qual é o maior fluxo, qual é a quantidade de fluxo de veículos, que tipo de veículos passam, mercadorias que são transportadas, as pessoas que passam, e medir o custo, o impacto social que isto pode ter, de modo que o valor a ser determinado seja inferior aos custos sociais que podem ser gerados por causa da introdução da portagem. Refira-se que a tabela estabelecida pelo Executivo faz ainda referência a taxas mensais para residentes, incluindo veículos de transporte urbano semicoletivo de passageiros de classe 1 a 2. Vendedores do mercado Chipamanine, na cidade de Maputo, ressenta-se da falta de clientes desde o início do ano novo, o que se pode considerar normal a esta altura do ano. Celso Nhavene, vendedor de batata reno há cerca de 4 meses no mercado Chipamanine, retomou as atividades esta segunda-feira, mas não gostou do ambiente e já faz cálculos de prejuízos. Andando no movimento, conforme estão a ver, aqui estou tendo todo modelo de saquinhos, a batata está a apodrecer. O que me faz voltar para trás. Até agora, quais são os prejuízos que resistiu? Até agora, oito sacos de quebra, de batata. Quanto perdeu, mais ou menos? Nem quero dizer quanto que perdi, mas praticamente todo o lucro se foi, o dinheiro que foi investido no negócio. Apesar do ambiente fraco da clientela, os vendedores acreditam na mudança de cenário nas próximas semanas. Hoje piora, a gente só abrir as bancas, frescar só, depois irmos para casa. O ano é o negócio, hoje como primeiro dia, não compram nada. No princípio do ano, sempre é assim mesmo, não compram, só daqui a duas semanas, outra semana, vamos comprar. Como o primeiro dia do ano, as pessoas ainda estão a festejar, as vendas, ainda não vimos nada, praticamente, as pessoas ainda estão em casa, a descansar, os outros, ainda não, já acabaram o dinheiro, ainda só a espera de 13º, não sei quantos anos, então esta semana, só estamos aqui por estar, porque estamos no nosso serviço, mas não há nada. Sobre as expectativas para 2021, os vendedores querem ver melhoradas as condições do mercado, assim como exigem o combate à venda informal, que tem criado concorrência deslealde. As coisas vinham a mudar mesmo, e o mercado também vinham a mudar do teto, porque para qualquer momento isso aqui pode cair. Gostava de ver as nossas irmãs que estão lá fora, entrar aqui dentro, para o mercado crescer, porque estás a ver, as pessoas que estão aqui dentro são poucas, as que estão lá fora são muitas. Então clientes quando chegam lá fora, já nem tem vontade de entrar aqui dentro, porque tudo vai apanhar lá fora, conforme estás a ver, aqui dentro não tem movimento. Do jeito como nós trabalhamos no ano passado, eu não gostaria que acontecesse de novo este ano, porque nós dependemos deste negócio para termos de comer as crianças, escola, tudo. Recorde-se que a questão do comércio informal tem-se mostrado um verdadeiro calcanhar de Aquiles para as autoridades municipais, que muitos já fizeram para retirar vendedores informais dos passeios e bermas das estradas. E produtos da primeira necessidade apodreceram durante a quadra festiva no mercado Chipamanine, na cidade de Maputo, causando enormes prejuízos aos comerciantes. Há vendedeiras que contraíram dívidas, acreditando que podiam lucrar durante as festividades do Natal e do fim do ano. Mas a procura revelou-se contrária, visto que, desde a quadra até hoje, houve registro de fraca afluência. Esta vendedeira, por exemplo, somou enormes prejuízos ao ver os seus produtos apodrecerem no mercado e já prevê que o produto que sobrou poderá ter o mesmo destino, porque o ambiente continua tímido. Malfalda, que vende desde a adolescência no mercado do Chiquelene, comprou pouca mercadoria, porque já previa o resultado. Não, por enquanto, aqui o meu produto não apodreceu porque não fiz estoque. Comprei em pouca quantidade porque vi que não havia movimento esse ano aqui. Nada apodreceu. Tomate, estamos usando catuano. Fica três, quatro dias. E até agora as coisas ainda estão aqui. São coisas de 10 a 1, mas acho que é de 10 a 4. Ainda estamos usando o mesmo produto. As vendedeiras do Chiquelene voltaram a queixar-se da má atuação da Polícia Municipal durante a quadra festiva. Estão a levar nossas coisas aqui. Aqui. Refira-se que a festa do Natal e do fim do ano foi celebrada em meio às diversidades impostas pelo inimigo invisível, a pandemia da Covid-19. Moçambique prevê arrancar com a vacinação contra o novo coronavírus a partir de julho deste ano. Tendo já identificado os grupos prioritários, anunciou o setor da saúde citado pela agência Lusa. A previsão de chegada da vacina a Moçambique está entre os meses de maio e junho, o que quer dizer que, a partir de junho ou finais de junho, num cenário mais otimista, começaríamos a vacinar, disse o ministro da Saúde, Armindo Tiago, em entrevista à Rádio Moçambique. Sem avançar quais são, Armindo Tiago disse que o Ministério da Saúde e o governo já definiram os grupos prioritários alertando que a vacina não deve ser vista como algo que vai resolver todos os problemas decorrentes da pandemia. Primeiro, é preciso ter em conta que a vacina é uma medida complementar às providências atualmente em vigor contra a Covid-19. Frisul, Moçambique, espera receber a vacina através do programa de vacinação da iniciativa COVAX lançada pela Organização Mundial da Saúde e que prevê distribuir pelo menos 2 mil milhões de doses até o final de 2021 de forma a imunizar 20% das pessoas mais vulneráveis em 91 países pobres, principalmente em África, na Ásia e na América Latina. Segundo o Ministro da Saúde, o país espera receber cerca de 6 milhões de doses que vão abranger 20% da população moçambicana tendo já cumprido duas das várias etapas necessárias para receber a vacina. Já submetemos um plano de assistência técnica e também a chamada candidatura de acesso à vacina, na qual especificámos os grupos prioritários, quer dizer, os que vão ser os primeiros a ser imunizados, disse ainda. Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, Moçambique registrou um total de 19.309 casos positivos do novo coronavírus, dos quais 86% foram dados como recuperados. O país contabiliza ainda 169 mortes devido à doença. Em África, há 66.145 mortos confirmados e mais de 2,7 milhões de infetados em 55 países, segundo estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente. A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.835.824 mortos, resultantes de mais de 84,5 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Transportadores semicoletivos de passageiros da cidade de Maputo denunciam passageiros por incumprimento do uso das máscaras de prevenção da Covid-19. O ano novo iniciou na passada sexta-feira, mas ao que tudo indica, as máscaras de proteção da Covid-19 foram deixadas para trás. A TV Sucesso registrou esta realidade por parte dos passageiros na Praça dos Combatentes. Os transportadores atiram a culpa aos utentes dos chapas. A gente deve sensibilizar, fazemos dupla função, temos que brigar com outros porque, epa, eu sou asmático, o que é que é? Há bocado aqui, discutimos com o passageiro aqui porque não trazia máscara, só que, quando ele apanhou o chapa, quando ele subiu, o cobrador não viu que ele não tinha máscara. Então, quando chegamos aqui, ele começou a controlar, viu que não tinha máscara. Então, apelámos a ele, ou ele pediu a ele para que descesse ou comprasse a máscara. Então, começámos a discutir ali. Então, é uma coisa que apelo muito, não é? Neste transporte do troço pressa dos combatentes Costa do Sol, interpelámos esta jovem sem máscara de proteção e, quando questionada sobre os riscos, remeteu-se ao silêncio. Está no chapa, fez-se o chapa e não tem máscara, o que se deve? Os transportadores aproveitaram para lamentar sobre o negócio ameaçado pela pandemia. É para que nós experimentessem trabalhar também conforme estávamos a trabalhar. como antes, essa coisa de carregar 3x3. Também a gente quer carregar o primeiro quadro-quadro, só o quadro-quadro, só não estar afinada. Lembre-se que as autoridades sanitárias recomendam o uso obrigatório de máscaras em locais de maior aglomerado. Seguimos com mais notícias. Agora vamos à batalha dos clássicos. o show da velha guarda emocionou este domingo, telespetadores e ouvintes do Moçambique em concerto. A batalha dos clássicos soma e segue no que tange a apresentação de um verdadeiro show com banda em televisão. E este domingo a música voltou a soar ao mais alto no programa das famílias moçambicanas. dez clássicos da antiga geração subiram ao palco e sugeriram um show de encher os olhos. Fato confirmado pelos internautas nas redes sociais. Safira José lembrou o Tsemba Ricona, que traduzido para o português significa que há fé. A sua atuação levou o telespetador e ouvintes a viajar no passado, até porque há muito que os apreciadores destes mais velhos sentiam falta. O músico Jorge Mamade cantou os palmares. Os fãs lembram-se da composição. Palmares Porque ainda era o começo, José Barata, também na corrida pela coroa, subiu ao palco e, claro, para lembrar o sucesso dos anos 90, o Xonguile, uma forma de exaltar a beleza da mulher moçambicana. Quando pensava-se que era tudo, não é que o músico Azimbo lembrou o sucesso Marosana. O músico António Marcos ou simplesmente Mayengane abrilhantou os telespetadores com a sua chicota. A atuação de Elvira Viegas com o seu sucesso Tiva Taco fez crer que o género não está no último plano quando de música se trata. O público ainda ansioso em ver no palco das famílias moçambicanas outros clássicos chegou da terra de boa gente o Kamal Jiva. Queria chamar a atenção do teu espectador afinal trata-se de um dos seus sucessos. O conterrâneo de Jiva no caso Magid Moussa fez jus ao talento de Inhambane mostrando que de velho não tem nada. Aida Humberto não saiu da linha também fez tremer o palco do Moçambique de Moçambique em concerto. Lembram-se do Salim Mohamed com o seu vozeirão Mugubani? Na próxima edição há mais os dez clássicos desafiam-se um interpretando a música do outro Acompanhar-se então a batalha dos clássicos no programa Moçambique em concerto este domingo. A seguir vamos aos factos da história de hoje 4 de janeiro de 2021. Em 1918 a declaração de independência da Finlândia é reconhecida pela Rússia Suécia Alemanha e França em 1958 é produzido pela União Soviética Sputnik 1 primeiro satélite artificial da Terra é pulverizado pelo atrito ao fazer a sua reentrada na atmosfera terrestre em 1960 é assinado o tratado que cria a Associação Europeia de Livre Comércio Está tudo dito Obrigada pela audiência voltámos a ver amanhã à mesma hora boa noite boa semana A Associação Europeia